Nós vamos agora aclamar pela igreja brasileira aqui representada Você que me ouve, você também é representante de uma comunidade, de um povo, de um lugar Você pode agora começar a aclamar Venha o novo de Deus, venha o novo de Deus, venha o novo de Deus O renovo de Deus, o renovo Estamos cansados, cansados de uma religiosidade vazia Dá-nos, Senhor, dá-nos vida outra vez Dá-nos uma nova visão de Cristo Jesus Espírito Santo, revela-nos Jesus Espírito Santo, revela-nos o amado Jesus Aquele que tem olhos como os de fogo Pés como os de bronze Aquele que é o sumo sacerdote para sempre Que está sentado à direita de Deus, Pai E faz novas todas as coisas Que 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 faz novas todas as coisas E tudo se fez novo E tudo se fez novo E tudo se fez novo Pela palavra E tudo se fez novo Pelo Seu Espírito Tudo se fez novo Tudo se fez novo Tudo se fez novo Pelo Seu Espírito Tudo se fez novo Tudo se fez novo Pelo Seu Espírito Tudo se fez novo Tudo se fez novo Pelo Seu Espírito Tudo se fez novo Tudo se fez novo Pelo Seu Espírito Pelo poder da palavra Ele lançou a palavra E pela Sua palavra Todas as coisas foram criadas Todas as coisas foram criadas Pelo Seu Espírito Pelo Seu Espírito Pelo Seu Espírito Pelo Seu Espírito Que caiam as escamas Dos olhos Que caiam as escamas Dos olhos Que caiam as escamas Dos olhos Que caiam as prisões Que caiam as prisões Que nos impedem de vê-lo Que nos impedem de contemplá-lo Contemple o Senhor Contemple o Senhor Contemple o Senhor Contemple o Senhor Assentado no alto e sublime trono Assentado no alto e sublime trono Contemple o Senhor Contemple o Senhor A sua glória enche a terra Contemple o Senhor Contemple o Senhor A sua glória enche a terra Contempli o Senhor O que deve por Ele As coisas O que deve por Ele O que deve por Ele As coisas